Bom, fala galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Ortiz e estou começando aqui mais um vídeo para o meu canal. E galerinha, antes de tudo, mano, você não é inscrito, cara, o que você está fazendo? Já se inscreve no canal, mano. Ativa as notificações, que é o sininho que vai aparecer do lado assim que você se inscrever. E já deixa o seu like, tá ligado? Que assim o YouTube vai entender que você está gostando do meu conteúdo e vai ajudar eu também te enviar todas as notificações de todos os meus vídeos e você não vai ficar por fora de nada, entendeu? E galera, sem enrolação, mano, hoje o vídeo de hoje vai ser meio que uma trollagem, galera. Que há algum tempo atrás, já final do ano passado, uma inscrita minha pegou e fez um comentário que... Eu vou colocar um print que vai ser esse aqui que está aparecendo aqui nesse canto, ó. Esse mesmo, é. Você está vendo aí, né? Então, ela pediu me trollar alguns dos meus contatos que eu tenho no WhatsApp pedindo namoro. E galera, eu já escolhi a pessoa que eu vou trollar, tá ligado? Só que, nesse momento, eu estava acabando de falar com ela aqui, com essa menina, porém, ela agora não está mais online. Mas então, galera, o que eu vou fazer? Eu comecei esse vídeo agora e assim que ela voltar online, que ela mandar mensagem para mim, eu já ligo a câmera rapidão aqui e vou ligar para ela e vamos ver o que vai dar essa trollagem, né? Para mim vai demorar um pouco, mas para vocês vai ser assim, ligado? Então, assim que ela me responder, eu volto com vocês. Então, galera, como eu falei, cara, eu estou muito nervoso, mano, sem mancada, eu não sei o que eu faço, cara. É que, tipo, vou ligar para ela agora, ela já está me mandando, já não trouxe as mensagens aqui, que está falando que está nervosa, já está assustando ela. Então, mano, eu vou ligar agora, tipo, não vou mostrar o rosto, tipo assim, o rosto dela, nem o contrário dela, nem nada, entendeu? Mas, vamos ver o que vai dar, cara. Oi, tudo bem? Oi! O que foi, senhor? Oi! Oi! Então, vou falar logo, entrar logo no assunto, porque eu estou nervoso também, para falar isso. Oi! Oi! Posso falar? Pode! Então, queria... Ih, cara, estou quebrando tudo. É, queria te falar, sim. Que nem a gente já conversa, já faz um bom tempo, não faz? Sim! Então, é... Esses dias eu estava pensando aqui em casa, que nem hoje mesmo, que nem eu estava pensando muito, e... Que nem... Ah, como que eu posso explicar? Não sei explicar. Cara, eu tenho que pensar. Eu estou com muito nervoso, estou nervoso demais. Mas, que nem eu, só quero que você leve... Que nem tudo que eu falar, eu quero que você leve a sério, tá bom? Tá bom. Nossa, mano, nem sei como falar. Peraí, só uma pergunta, antes de eu falar qualquer coisa, tá bom? Oi? Peraí, né? É... Você mora em Ventania, não é? Peraí? Sim. Então. Queria dizer que daqui a alguns dias eu estou indo... Aí. Sério? Sim? Então, por isso que eu decidi, tipo, ligar para mim e falar... Para mim falar... Isso, entendeu? Porque eu estou nervoso. E, tipo... Tá, vou começar a falar. Porque, assim... Como a gente conversa já tem bastante tempo... E, sei lá, a gente vai conversando e... Sei lá, mesmo... Tipo, eu fazendo o que fazendo, tipo, você sempre continua, tipo, tá ligado? Do meu lado. E tal. E meio que eu estou começando a gostar de você, sabia? Também. Lô, louco, como assim também? Porque eu também gosto de você. Sério? Sim. E, tipo... Sei lá, tipo, minha mãe também está com umas ideias, sei lá. Ai, que... Ela pensa em, talvez, ir morar aí também, sei lá. Aí, sabe que eu estava mais pensativo? O quê? Ai, calma. Que difícil falar. Fale alguma coisa e não fala nada, meu Deus. Estou pensando, ué? Pensando no quê? Não vou falar. Ué? Eu não venho mesmo. Hã? Você não vem? Então, estou pensando em... E aí? Não sei. Tá, mas então, vou... Falar logo o que eu ia falar. Tipo, se caso eu chegasse e morar aí... É... Se eu, tipo, te pedisse namoro, você aceitaria? Sim. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer, então, quando eu for aí. Ai, meu Deus. O que foi? Oi. Ai, meu Deus, o quê? Nada. Como nada? Nada, ué? Fala! Você só fica quieta. Mas eu sou quieta. Aham, sei. Sou assim? Pare. Nunca mais. Tá sozinho? Em casa, sim. Aham. Tá, agora eu preciso te falar outra coisa. Tá. Só que, antes disso, você tem que me prometer uma coisa também. Tá. É... Sim? Você tem que me prometer que você não vai ficar brava comigo, de jeito nenhum. Tá, promete. Promete mesmo? Sim. Então, essa... Eu só liguei pra você, porque... É... Teve um comentário nos meus vídeos do YouTube, dizendo que... Era pra me ligar pra alguma menina de contato... De algum contato meu, pedindo pra trollar ela, pedindo ela em namoro. Então, eu queria te dizer que você caiu em uma trollagem minha. Nossa, vai dar risada. Não tem nem reação nenhuma, essa pessoa, senhor. Ah, fica quieta. Sim. Não vai me xingar nem nada? Não. Mas... Então, já vou finalizar meu vídeo, que depois a gente conversa. Tchau. 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 Ah, então, galera. Como que vocês virem, mano? Ah, nem deu graça, mano. Quase achei que ia ser mais engraçado, cara. Tipo, porque achei que a menina ia ter mais reação. Mas, mano, você viu? Ficou só que ficava quieta, cara. E, ah... Não gostei, mano. Mas... Ah, ela não quis dizer, mas eu vou dizer, mano. Se você gostou desse vídeo, mano. Porque, sinceramente, nem eu curti muito. Já vai. Já... Deixe seu like, mano. Deixe seu like. E vamos chegando a 500 inscritos logo. Até o final desse mês. Vamos. 500 inscritos no canal. E eu tô indo viajar. Ó, spoilerzinho de quebra, tá ligado? Tô indo viajar. E eu pretendo trazer outros vídeosão. Foda pra vocês. E... Então, vou finalizando o meu vídeo por aqui. Se você gostou, já vai. Deixe seu like. E compartilha pra geral. Rumo a 500 inscritos. É nóis. Falou e... Fui. Fui. Fui.